Olá, turma do ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da nossa atividade. Vimos aí que tratamos de reportagem, não apenas como um gênero imparcial. Vimos que é um gênero também que pode ser parcial, certo? Como é que podemos identificar a opinião, juízo de valor? Através dos predicativos, através dos adjetivos, tá certo? Então fique atento. Ah, professor, predicativo, o que seria isso? Pode vir não apenas na forma de predicativo, mas sim com oração subordinada a predicativo. Então fique atento a essas questões para identificar a opinião do autor, certo? No caso, o repórter. Então vamos à nossa primeira questão. Na primeira questão, temos de que assunto tratam a reportagem e o artigo de opinião deste capítulo? Gente, durante o nosso encontro expus aí para vocês um vídeo, certo? Que tratava justamente dessa, da diferença entre os dois gêneros, tá certo? Espero que você tenha identificado também no seu material. Então vamos lá. De que assunto trata a reportagem e o artigo de opinião deste capítulo? Vai tratar justamente, trata das questões, dos valores atribuídos às obras de arte atualmente, ok? Então, muitos até podem dizer assim, ah, qualquer coisa hoje poderá ser colocada como, poderá ter aí, aliás, pode ser considerado, perdão gente, enganchei aqui, pode ser considerado aqui arte, certo? Vai depender muito. Primeiro, vai depender do renome, vai depender aí se trata de uma pessoa habilidosa que tenha ganhado destaque, tá bom? Então, fique atento a essas questões. Dois, o autor da reportagem explica o critério que determina o preço de uma obra de arte. Que critério é esse? O renome do artista, tá certo? Então, quanto mais ele for famoso, ele assinar aí uma obra, então, obviamente, que ela ganhará destaque. Principalmente se ela vier a se tornar uma marca, ok? Então, muitos de nós hoje acabamos que consumir alguns produtos, adquirir algum produto, até mesmo pelo renome, não pelo produto em si, certo? Então, fique atento a isso. Obviamente que estamos tratando de questões opinativas. É muito válido aí a opinião de vocês, em que vocês concordam ou não com alguns pontos que sejam colocados no texto, até mesmo que tenham sido colocados por mim durante a aula. Então, vamos aí. A questão é opinar e que tenha embasamento em tudo que você fala, ok? Então, por isso que temos aí os nossos momentos nas aulas online, para que você manifeste. Vamos à terceira questão. De que maneira o repórter tenta explicar esse critério para os leitores? Então, ele usa o exemplo aí ilustrativo de uma marca de caderno e de uma rede de cafeterias, ok? Então, você pode observar aí, logo nos primeiros parágrafos, essa questão aí que ele faz esse comparativo, ok? Quarta, é possível perceber a impressão pessoal do autor da reportagem em relação aos valores, aos valores atribuídos às obras de arte citadas? Então, gente, como eu falei para vocês, é muito importante que vocês identifiquem aí verbo de ligação. Por que verbo de ligação dentro de um período? Porque ele vai justamente fazer a relação aí do sujeito até a sua característica ou estado, certo? Falei inicialmente também sobre as questões de adjetivos. Identificar os adjetivos, destaque os adjetivos, passe aí o seu marca-texto verde-limão para você nunca mais esquecer e nem quando abrir o livro já verificar e ver imediatamente, tá certo? Então, é muito importante. As opiniões, juiz de valores se darão através desse tipo de verbo e adjetivos. Tudo bem? Então, quando se fala aí de relação aos valores atribuídos, ele vai chamar de quê? Ele vai dizer que é algo difícil de acreditar, é algo surreal, certo? É fora da realidade, não está de acordo com a realidade econômica de muitos, ok? Então, como é que ele coloca lá? Sim, pois ele afirma que os preços são surreais, ou seja, difíceis de acreditar. Mas é verdade, viu gente? Tem obra lá que é composta com esterco de elefante e é tido como uma das mais valorizadas. Tanto é que ele utiliza aí cifras, coloca isso aí, valores em dólares, certo? Obviamente que se você está ligado aí na questão de quanto custa um dólar e revestido isso em reais, você pode perceber aí que vai muito além do que está sendo colocado aí. Até mesmo porque o dólar é uma moeda bem mais valorizada em relação à nossa moeda atual, ok? Então vamos lá. Quinta questão. Na quinta questão... Na quinta questão, no início da reportagem, o autor cita três fatores aos quais se poderia atribuir o valor da obra, mas que não tem relação com o preço. Quais são eles? Então, a complexidade da obra, então é preciso analisar a obra de maneira que, devido à complexidade, teve que contar aí com a habilidade do artista, então é muito importante verificar isso, e a qualidade do material. Já essa qualidade do material, obviamente, é que alguns irão deixar um pouquinho de lado. Como já foi citado, tem obra que foi produzida a partir de um esterco de elefante. Então, provavelmente, a maioria de vocês, claro, vai levar em consideração a complexidade e a habilidade do artista. Mas vamos lá. Sexta questão. Como o autor justifica o fato de que o preço de uma obra nada tem a ver com a qualidade do material utilizado? Nela. Isso, o autor, certo? Obviamente que alguns deverão concordar com isso, outros não, o que é muito importante que vocês se posicionem sobre isso. Então, usando o exemplo das criações do inglês Crise of Lee, feitas com esterco de elefante. Sétima questão. Como se explica no texto que objetos comuns, como cinzeiros ou copos, passam a valer muito dinheiro? Então, esses objetos passam a custar muito quando estão associados a um artista que já virou uma marca, um nome famoso. Ok? Então, leva em consideração o que você adquire. Será que você iria adquirir, digamos, uma bermuda que não é tão conhecida em relação a outra que tem um renome? Tem aí, ela assinalada por um grande estilista e que, podemos dizer assim, tem valores astronômicos aí no mercado. Qual delas você provavelmente se tentaria adquirir? Obviamente que, dependendo do seu poder econômico, você iria optar por uma marca de renome. Ok? Então, obviamente que alguns não, né? Preferem uma coisa bem mais simples. Oitava questão. Como o autor da reportagem justifica o fato de as pessoas gostarem de usar marcas famosas? Então, vamos a elas. Porque isso faz a sentir incluídas em um grupo, um grupo qualquer, grupo? Não, um grupo seleto. Ok? Principalmente aquelas que tem um poder econômico, tem um poder aquisitivo bem mais favorável. Com o reconhecimento de seus integrantes, ou seja, eles querem se inserir no grupo, então aquele grupo tem aí um poder econômico, então para assistir, inserir, passa a adquirir esses produtos que têm esses valores exorbitantes. Olha aí, um adjetivo em que vocês já podem notar aí uma opinião da minha parte. Certo? Estou utilizando aí um adjetivo, então você já pode notar. Ah, o professor está opinando sobre isso. Sim, da mesma forma que você poderá fazer isso também. Ok? Estou passando a utilizar isso com mais frequência para que você note de quando há juízo de valor, quando há um termo ou uma expressão opinativa. Nuna questão. O autor da reportagem apresenta o preço da primeira obra citada em dólares e o preço das outras em reais. Ele faz isso para quê? Item A. Manter os valores na casa dos milhões e reforçar a ideia dos altos preços das obras. Facilitar a compreensão dos leitores. Gente, obviamente que será o item A. Certo? Manter os valores na casa dos milhões e reforçar a ideia dos altos preços. Então, como vocês podem ver, através dessa expressão aí já dá para notar que ele utilizou esses termos para justamente trazer a ideia de que essas obras realmente têm valores estimados de maneira exorbitante. Ok? Então, a C. Diminuir a importância das outras obras. Obviamente que não. Então, se ele está tratando dessas obras nesse patamar, então, provavelmente todas as outras estarão estimadas nesse valor. Então, não é diminuir. D. Dificultar o acesso ao valor real das obras. Não vai dificultar porque ele está colocando lá de maneira bem clara e de acordo com dados são fatos, certo? São fatos aqueles valores. Então, não é para dificultar o acesso. Muito pelo contrário, para trazer aí a realidade do que está sendo colocado. Ok? Décima questão. Ao comentar a postura de Tobias Meyer durante a transação, é possível inferir que o autor da reportagem interpreta que o leiloeiro está agindo com falta de respeito. Olha, não se trata de uma falta de respeito, mas sim de que ele vai iniciar e que o lance inicial é a partir daquele valor, certo? Então, se ele está colocando aí, se ele coloca lá no texto 64 milhões, então, provavelmente, se trata de um leilão, ele quer que chegue a bem mais, certo? Se trata de 64, obviamente que o outro vai dar um lance aí de 65, 66, até chegar a um valor que ninguém mais possa dar um lance mais alto. Então, ele não está agindo com falta de respeito, não. Tudo bem, gente? Sugero que as altas quantias são comuns naquele ambiente. Corretíssimo, muito comuns esse tipo aí, esse tipo de, aliás, esse comportamento, essas quantias que são colocadas aí nesse ambiente, ok? Então, será o nosso item B. Item C. Vê a postura debruçada do leilãoiro com uma atitude comum nesse meio. Obviamente que devemos notar aí, aliás, procurar entender qual foi, qual seria o contexto da postura D. Então, nesse caso, não está aí no nosso texto. Então, será a nossa informação incorreta. Item C. D. Por que que não foi AD? Interpreta que o leilãoiro está cansado. Gente, em nenhum momento trouxe essa ideia de estar cansado. Até mesmo pelo entusiasmo, como é colocado lá a cada lance, tá certo? Então, não será a nossa informação. Não há informações suficientes para que nós chegamos a essa interpretação aqui, ok? Décima primeira questão. Então, que recurso linguístico Goulart usa para rebater a ideia de que o talento é um preconceito inventado pelos antigos? Qual o valor argumentativo desse recurso, tá certo? Então, como vocês puderam notar, ele traz lá uma crítica que qualquer coisa pode virar arte. Então, se qualquer coisa pode virar arte, então um simples papel amassado poderá sim. Então, ele traz aí essas questões, ok? Então, temos aí. Na oração, as pessoas são iguais em direitos, mas não em qualidades, tá certo? Principalmente, ele citou essa questão do papel amassado. Qualquer pessoa pode amassar um papel e dizer que virou arte, mas aí, tem qualidade? Tá certo? Então, ele pode dizer assim, olha, todos têm o direito, mas nem todos vão estar aí em igualdade de qualidade. Então, vamos voltando aqui à oração. Mas não em qualidades, por meio da conjunção adversativa, mas Goulart desvincula as ideias do direito e da qualidade pessoal. Ser igual em direitos não significa ser igual em qualidades, ok? Vamos à continuação desta questão. O efeito argumentativo disso é que o autor se desvincularia de uma postura preconceituosa, assumindo-se defensor da igualdade de direitos e, ao mesmo tempo, desmontaria a tese da igualdade de talentos, visto que esta estaria mais ligada à qualidades pessoais do que aos direitos adquiridos. Então, é muito importante verificar que, essa questão da valorização, é importante verificar essa questão de igualdade, certo? Em que ele acaba, digamos aí, minimizando essa tese, tá certo? Todos têm a igualdade, mas a questão do talento é único, certo? Então, nem todos terão a mesma qualidade, levando em consideração o que é dito nessa tese, que todos são iguais em talentos, todos são iguais em direitos. Nada disso. Então, ele vem dizer aí, que é apenas uma forma preconceituosa, certo? Dos mais antigos. Então, nesse caso, nem todos são iguais no talento, não, ok? Vamos à próxima. Que contra-argumentos o Lula utiliza para demonstrar seu ponto de vista sobre a ideia de que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo contraria a sua natureza? Então, apresenta contra-argumento de que, mesmo diante da impossibilidade de se definir arte, esto não se deixa de ter qualidades específicas que a distinguem de outras coisas, que seriam somente formas de expressão, mas não arte, ok? Então, turma, chegamos aí ao final da nossa correção. Espero que vocês acompanhem. Qualquer dúvida, teremos aí o nosso encontro online, ok? Temos atividade de interação que teremos aí um momento no nosso encontro online, que devemos aí debater em que vocês deverão expor e se posicionar sobre o assunto, ok? Então, é isso. Tchau, até a próxima aula.